O Flash O Flash Porque o Flash Irrita O mundo Caso você esteja acostumado A haverá fotos com o aparelho e o celular E não aguardar Pois ele Estará Desligado Um número Seis personagens Um número Um número Uma voz A menina A tensão foram todos Seis segundos Por que o estelar O aparelho 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 Isto é o ponto do show O aparelho Não é só o ambiente aqui É muito bom Cuidado, galera Ale Vem, nada Qual é, cambada? Deixa eu ajeitar aqui. Ui, tá abarrotada essa porra aí, irmão. É, não tem o que fazer em terça-feira, hein, mano? Seguinte, ó, só um avizinho de inutilidade pública, rapidão, entendeu? Tô chegando agora, cheguei um pouco atrasado, só um pouquinho. Seguinte, rapidamente. Claudio Ovaldo Nogueira, diretor artístico, produtor executivo dos Flanelinha, tá ligado? Então, o que acontece? Quando rolam essas paradas de muitos eventos com muita gente, essa parada aí, então, o que acontece? Nos shoppings, que já tem estacionamento, é o momento que eu uso os meus estagiários, tá ligado? Porque já tem carta marcada, até porque tem os boca aberta que usam as faixinhas, sabe, tá ligado? As faixinhas que têm estacionadas ali? Os caras acham que fazem natação, colocam o carro no meio. Não é. É entre os riscos. Aí deu um problema. Civic Prata, IJK 1247. Civic Prata, IJK 1247. Eu vi ele no J5. Quem não viu foi a Kombi da técnica. Arrastou para o G3. Então, tu vai chegar lá. Cadê meu Civic? Está no G3, tá ligado? A porta está no J5, entendeu? Mas botei para o GT. Mas está gero, só faz merda. Essa é a porra. Mas vamos que vamos, então, galera. Agora vamos dar início à parada. Claudio Ovaldo Nogueira, diretor artístico, produtor executivo dos Flanelinha. Está bombando na parada. Só tem alguma coisa que eu vou dizer. Porto Alegre não vai mais ser a mesma coisa. Está abarrotando o negócio. Segredo do meu sucesso? Trabalho com perfil. Tem que ter perfil. Não tem perfil, boto para correr. Tem que ter perfil. Esse que é o segredo. Por exemplo, perfil para vender bala na sinaleira. Qual é que é? Perfil? Coitadinho. Perfil? Mamãe quer o colo, mamãe quer o tete. Expressão do olhar do estilo gatinho do xeré, que é para sensibilizar. O foco tem que ser quem? As mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres são mais sensíveis, por causa do espírito mamífera. Essa parada aí tem mais sensibilidade. Só que eu estou tendo um problema sério na sinaleira, não é, irmão? Agora, como eu começo a falar dessa porra, já me lembro, não é, irmão? Concorrência está foda na sinaleira. Meus maiores concorrentes estão me fudendo a vida. Os índios. A Amazônia está ficando vazia, louco. Eles estão vindo de comboio. Brick da Redenção não é mais Brick da Redenção. É Brick, Tupi, Guarani da Redenção. Já bombou a Pará, tem que... E vieram tudo para o sul. Eu falei para o cacique lá, o Paiacá, o Paiacu, não sei como é o nome do cacique. Eu falei para o cacique, vai para Paraná, para São Paulo também, louco. Vieram tudo para o sul. Tem cacique já de bombaixa ao pargato, irmão. Tem tribo dançando chula para fazer chover, mano. Já misturaram as tradição, tudo. Não. Agora, o que me caiu os butiás do bolso foi quando eu encontrei oito caciques de tribos diferentes reunidos com o gerente geral da Caixa Econômica Federal para apresentar um projeto chamado Minha Tribo, Minha Vida. Aí é para foder o cu do palhaço, né, irmão? É para arrancar os pentelhos da bunda com pinça, né, louco? Aí é complicado, aí é foda. Eu falei para o cacique, eu porro a cacique. Ô, das penas, que porra é essa, irmão? Não é assim que funciona. Vamos fazer uma sociedade nessa porra aí. Tu está botando os índiozinhos errado, perfil errado. Eu seleciono os índiozinhos, distribuo com o perfil certo, depois a gente faz uma sociedade nessa porra aí, irmão. Falei, em sociedade de pucacique, meu irmão, eu nunca corri tanto. Era cesto, balaio, flecha e anel de osso vindo de tudo que é lado. Mas deixa quieto, só brilha para todo mundo. Ele tem a tribo dele, ele tem a minha. Claudio Valdo Nogueira. Em briga de saci, qualquer chute é voadeira. Não tem tempo ruim. É não, aqui, ó, meu, tem que ter firmeza na parada. Que eu sempre digo, malandro é o Pinóquio. Por que o Pinóquio que é malandro? Porque já nasceu de madeira para não broxar. E se der merda, conta uma mentira e toca na lisa da louca, velho. Entendeu? Esse que é o esquema. Vamos que vamos, velho. Não tem tempo ruim, né, irmão? Só vai ficar com o bigodinho com o cheiro bom, né? Essa que é a parada, irmão. O cara já anda na rua, que assim... Vai, que taradeza, hein, irmão? Agora, abrindo um parênteses, eu estou ligado que o Pinóquio morreu, né? Falei do Pinóquio, agora o Pinóquio morreu. O gurizinho de madeira, aquele. Adolescente, foi bater uma punheta, pegou fogo. É sério? Não se ligou, né, bro? Tem gente que não entendeu ainda, né, irmão? Madeira com madeira não rola, entendeu? O cara falando... Pegou fogo. O GP tu ficou louco, né? Impressionante. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Agora é o seguinte, galera. Agora é o seguinte. Agora eu cheguei na parte mais importante da minha palestra. Agora eu cheguei no que me deu nome, credibilidade, conhecimento e fama. Agora eu cheguei nos top of mind. Agora eu cheguei nos the best of. Os guardador de carro, os flanelinha. Não tem que querer fugir. Morre um, eu crio 18. Eu tenho três perfis de guardador de carro que são os top. Entendeu? Tem mais rolando. A guarda e a novidade tem mais perfis surgindo. Mas tem três que são os top. Que é o mal, o malandro e o queridão. Mal, malandro e queridão. Mal, malandro e queridão. Vou começar explicando, começando pelo mal. Perfil do mal como é que tem que ser? Acadêmico. O perfil do mal é acadêmico. Você tá ligado porque é acadêmico, né? Os caras que vão em academia. Acadêmico. O cara acadêmico pra caralho. O cara porrada pra caceta. O cara peida proteína pura. Os caras são gigantes. O cara mija maltodextrina. Entendeu? Os caras são gigantes. Entendeu? Como é que o mal aborda a sua vítima. A vítima não, perdão. O cliente, no caso. É que vai rolar. Parado. Então parou o casalzinho lá e o mal não fala nada. Só faz isso aqui. E aí? E fica. Até o cara te olhar. O cara te olhou. O cara já desce do carro encagaçado. Não dá mão pra namorada de medo. Cada passeio é um peidinho que ele sobe. E tu vai focando, louco. Quando ele for botar o pé pra dentro do estabelecimento, tu dá o checkmate aqui assim, ó. Ele tem que perceber que tu viu ele. Porque quando o casalzinho voltar pro carro, é o momento Love Sons, momento Love Story. Beijinho aqui, beijinho ali, mãozinha aqui, mãozinha lá. Os vidros tudo embaçados, pegação rolando. O mal para na porta do motor, na janela do motorista, sem falar nada. Só na pressão psicológica, quer dizer. E fica. Até o cara sentir a tua presença. Pode estar chovendo cacete. Tu vai ficar ali até ele sentir a tua presença. Tá o maior reto dentro do carro. Tu já tá de pênis erectos, mas aguentando. Suando frio, mas aguentando. O maior volumão na calça ali, tu aguentando. E deu gente olhando pro meu volume aqui, né, mano? Mulherada é foda, mano. E não foi só mulher não, hein, louco. Tem malandro fazendo cocô pra dentro aí, mano. É, essa salada tem fruta aí, mano. Não vem de garfo, que hoje é sopa. Fica tranquilo. Então, vamos que vamos. É aquela manha do braço, tá ligado? A manha do braço. Bota a mão pro baixo do braço aqui pra dar uma enxadinha maior. Aí fica ali, ó. Até o cara sentir a tua presença. O cara tá ali conversando com a gatinha. Pois é, então tá, meu papai. Tu tá parado aqui assim. Ele já sentiu que tem a presença de alguém. Até o momento que ele te olha. Ele faz isso aqui. Então tá, meu. Eu consertei. Não dá aquela banda. Aham, show de bola. Aí como todo homem faz. Olha pra namorada e pergunta. Ô amor, tem umas moedas aí? Impressionante. Os caras tiram mulher pra niqueleira. Pensou em moeda, lembrou da mulher, né, velho? E as mulheres gostam de moeda. Eu nunca vi, velho. Eu duvido que aqui não tem pelo menos umas 200 mulheres que já não tiveram aqueles coquinho com zíper. E de quem que elas compram esses coquinhos? Dos índios, né, velho? Ainda incentiva as tribos, né, velho? Vocês são foda, é. Não é? E ainda bate palma, né, irmão? Viva os coquinhos. Ah, vai tomar no rabo, né, irmão? Aí vão lá no brinco comprar os coquinhos dos índios. Ah, vai pra puta. Aí é o momento que a mulherada se sente, né? Porque olha pro namorado e responde. Diga assim, ó, tenho moedas. Um monte de moedas. E enche a mão do namorado de moedas. Tudo de 5 e 1 centavo. Porque elas só se livram nas pequenas. As grandes elas guardam, né? Porque elas pensam assim, bá, vão encher a mão dele de moedas. Até terminar de contar, nós já estamos em esteio. Não. 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 O mal já é instruído e treinado pra contar o valor das moedas no momento que tá saindo da mão da namorada, passando pra mão do namorado, ou só com um cano de olho, que assim, ó. 27 centavos. Passou pra mão do namorado. Quando o namorado for passar pra mão do mal, ele já sabe o valor que tem. 27 centavos. Então ele já tá ensaiado pra interpretar dessa forma. Recebeu as moedas do cara? Faz isso aqui, ó. 27 centavos. Um centavo. Vou meter no teu cu. Vaza, irmão. Vaza. E ele vai vazar. O cocô saiu e entrou três vezes. Mas ele vai vazar. Mas a próxima vez que ele te encontrar é 10, 15 pila pra ti, irmão. É plantar pra colher, nada pra agora, tudo por um pouquinho depois. Tem que ter paciência. Segundo perfil, o malandro. O nome já diz, malandro. Recebe na malandragem. Parou o casalzinho lá, já faz isso aqui, ó. E aí, meu vespo, ele depor? E aí, repete. E aí, meu vespo, ele depor? O que que ele falou? E aí, meu velho, cinco pilinha. Aí, depois? Mas é pra não entender mesmo. É pra confundir de propósito mesmo. Aí, meu vespo, ele depor? Por que que ele faz isso? Porque ninguém dá ouvidos pra flanelinha. Ninguém pergunta como é que é, o que que tu falou? Não entendi. Fala de novo, repete. Não. Todo mundo quer se livrar fingindo que entende o que flanelinha fala. Todo mundo faz isso aqui. Ah, tá, beleza. Tá bom, beleza. Pá, pá, pá. Fez isso aqui e se fodeu, irmão. Fez isso aqui pra um flanelinha se fodeu. Vai chegar ali, perdeu o carro. Perdeu cinco, mas vai chegar que teu carro pode até montar. Mas ele vai estar esperando o cinco. Promessa é dívida, plantar pra colher, nada pra agora, tudo é pá depois. Terceiro e último perfil é o que eu mais tenho, é o que mais bomba. É o que eu mais consegui aqui em Porto Alegre, que é o queridão. O queridão é só sorriso. Pode não ter dente, mas o sorriso ele garante. O queridão já chega abrindo a porta da namorada do cara, pode ser um tribo fuma, já abre na elegância, que assim, ó. Rapaz do céu, princesa descendo a carruagem, Deus que te livre, é muita beleza pra uma mulher só, tô apavorada. Vou te dizer uma coisa, a boneca Barbie só pode ter sido feita e inspirada na senhorita, mas a boneca tem defeito porque ela tem cheiro de borracha, a senhorita tem cheiro de flor. Tô me sentindo num jardim, é muito perfume pra dois buracos só respirar, pelo amor de Deus. Bendito seja a santa do cheiro bom, rapaz, não tem noção. Até vou te dizer uma coisa, não sei quem é o cara que tá contigo aqui, mas eu vou te dizer, tinha que pagar pra andar contigo, é sério, tinha que pagar mesmo, não tô te tirando pra puta, é pra tá junto, entendeu? Não é assim, não me leve a mal, é dama de companhia, não me leve, quer que eu fale pra ele, eu sou cara de pau, quer que eu fale, eu falo mesmo, olha aqui o magrão, olha o que é essa mulher aqui, eu tô te tinha que pagar pra andar com você, porra, mas tu é bonito pra caralho também, irmão. Pô, vou confetar, eu tava falando mal de ti agora só porque eu não tinha te visto, agora entendi o porquê do casal, o cara é bonito pra caralho, velho, eu não sou de achar homem bonito, mas vou te dizer, se eu tivesse dois cu, um, eu dava pra ti. Não, dava mesmo, dava mesmo, dava valendo, mano. Não, sério, dava com raiva, dava com raiva, dava com sangue no óleo, entendeu? Sangue nos óleos, sem sacanagem, vem, 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 vem que canta, essa parada, entendeu? Mas como só tem um, vamos esquecer essa porra, vamos voltar o foco pra essa mão. Olha o que que é essa mulher, cara, isso aqui não faz cocô, isso aqui lança alfajor de doce de leite, pelo amor de Deus, e vou dizer mais, eu até, vou ser sincero, eu ia cuidar de outros carros, mas não vou, vou cuidar só do carro de vocês, com exclusividade, não vou dizer o valor que vocês têm que me dar, vocês me dão o que vocês acham que eu merecer, mas quando vocês voltarem aqui, o carro de vocês vai estar aqui, pode roubar qualquer carro de vocês, ninguém rouba, se roubar o carro de vocês, só me matando, se me matar, eu volto do além, porque eu sou espírita, sério. Por Deus nosso Senhor Jesus, seja louvado, mas o carro vai estar aqui quando voltar, valeu? Excesso de elogio. Todo mundo gosta de se elogiar, então, para os queridão, quando rola moeda, são só aquelas maiorzinhas, duas cor, com o na frente e o roça atrás. Eu sei que vocês riem, se divertem, batem palmas, mas eu sei também que no fundo, vocês não gostam dos flanelinhos. Não tem não gostar. Então, com a ideia de fazer um evento lá na puta que pariu, quando for, botar o pé para dentro do estabelecimento, na distância que for, vai ter sempre aquela voz. Bem cuidado aí! Equipe, é oito para cada carro, com o estagiário da doze. Vocês só veem um, mas a máfia está em volta de ti. Junte-se a nós, que daí o bicho vai ficar bem. Entendeu? Estamos juntos. E devido ao sucesso com os flanelinhos, que bombões só tem de aumentar, não tem? É pior que carrapato, gruda e não larga. Começou a surgir várias oportunidades e outros desafios para mim também, devido ao perfil e ao sucesso. Por exemplo, as últimas eleições, eu trabalhei nas últimas eleições, para vocês entenderem. Eu fui contratado por vários partidos para ser o responsável pela seleção, direção artística de expressão facial e corporal das pessoas que seguraram bandeira de partido em esquina de rua. Eu selecionei, criei o perfil, botei na rua e bombou. Por quê? Estratégia. Como é que tem que ser o perfil para segurar a bandeira de partido em esquina de rua? Perfil? Feia. Mas não feia. Feia valendo. A seleção foi o circo do horror, subiu gente do inferno para fazer ficha comigo. Dispensada pelo capeta, meu irmão, vocês não têm noção. Aí vem a explicação da minha estratégia. Por que tem que ser feia para segurar a bandeira de partido em esquina de rua? Simples. O foco tem que ser a bandeira. Coloca uma gostosa, uma boa azul, o foco vai estar na rabeta da louca, mano. O cara não vai nem saber o que ela está segurando. Agora coloca uma feia, mas uma feia valendo. Aquela feia de andar na rua pedindo desculpa. Com aquele sorriso mil e um, tá ligado? Sorriso mil e um, um, zero, zero, um. Coloca uma dessa na sinaleira, o cara não vai ter coragem de olhar duas vezes para a cara dela. O cara chegou na sinaleira, olhou para ela, foi para a bandeira. O cabeção dela está aqui. E ele está na bandeira. Mas ele pensa, eu não vou embora antes de olhar de novo. Ele respira fundo e vai. E volta para o partido. Estrategicamente, ele fica tentando registrar o partido para esquecer o que ele viu. Entendeu o macete? E a expressão facial e corporal dela tem que ser qual? Expressão neutra, zero. Por quê? Porque já é feia, vai rir, balançar, vai matar o cara do coração, irmão. Demonstração para vocês em primeiríssima mão de expressão facial e corporal neutra, segurando bandeira de partido na esquina de rua. Presta atenção. Aí passa o fiscal do partido. O fiscal vai embora. Transformar o simples no grande. E bombou tanto as feias, mas tanto as feias nas últimas eleições que eu tive que dividir em dois setores de feias. A sequelada e as mamute. A sequelada é aquela tripa seca, sabe? Aquela taquara para medir fundo de açude. Entendeu? Aquelas magraga, você não tem noção, tu espreme os peitos pensando que é espinha, sabe? Tá ligado? Aquela que tá se afogando, tu não joga boia, joga uma rosca de polvilho. Joga um pingo de ouro, tá ligado? É tão magra que dá um pedinho e dá dois passos pra frente. Tá ligado? É mesmo, é real, meu. É um fiapa, sério. O corpo é isso aqui, ó. Que é o quê? Coxa, joelho, canela. A bundinha pra dentro parece que tomou olho de remo, sabe? Os gomos vão lá pros joelhos, é, irmão? Vocês não têm noção. A legítima bunda aspirina. Vocês conhecem bunda aspirina? Bunda aspirina. Branca, achatada, com risco no meio. É isso aí. E as mamute, meu irmão, a mamute, a menor, é do tamanho de um Fiat Uno. Uma Kombi carrega uma, mas tem que tirar os bancos tudo. Motorista, dirigir em pé pra caber os peitos. Vocês não têm noção da parada que é, irmão. E o que eu me incomodei com as mamute, o que gosta de conversar as mamute, né, irmão? É impressionante. Quanto mais quilo, mais papo tem. É impressionante. É mais conversa. Eu tive que chamar a atenção de uma lá que eu falei assim, ó, porra, ô mamute, vamos parar de conversar e sacudir essa bandeira, caralho. Se enlouqueceu comigo, jogou a bandeira longe. Me olhou com um olhar de ódio. Mas respeito, Claudio Valdo, porque eu tô me cuidando. 227 quilos. Pro teu governo, Claudio Valdo, quando eu vou numa churrascaria, por exemplo, eu só peço salada. Irmão, aí não fecha. Ir numa churrascaria pra pedir salada é a mesma coisa que num puteiro pedir abraço. Não tem. É o que eu digo, irmão, vamos que vamos, pra trabalhar com perfil, o cara tem que ter malemolência, tem que saber rebolar, mas sem perder a macheza de ser. É o que eu sempre falo, pra encerrar aqui com vocês, eu vou dizer uma coisa, malandro é o pato. Por que o pato é malandro? Porque ele anda rebolando. Vai perguntando. Quá, 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 quá. Come on. Aplausos. 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 Estou lá no cu mesmo. Pra que botar essas luzes, tu sabe me confundir, ô puto. Boa noite, pessoal. Pra quem não, não, nem sei. Pra quem não me conhece, meu nome é Adrualdo Pichain, Mas o meu apelido é Kirilov, pessoal. Deixa eu só ficar mais à vontade. Espera aí. Aqui, assim. Aí é só baixar, assim. Agora sim. Aí eu não desequilibro para os lados. Agora é só para frente e para trás. Aí é só segurar. Então, eu estou aqui para... Para conversar com vocês e explicar o porquê que a gente não pode parar de beber. Porque eu fiz todos os testes possíveis e tudo conspirou para que eu não parasse. A 51 é só a garrafa. O produto é a pitula, que é mais barata. A pitula é da garrafa mole, sabe? A garrafa mole. A garrafa vai ardendo, né, meu? Está louco. Elimina tudo que é pedra de rim. É tudo bom. Daí eu estou aqui para... Para dizer... O que é que... O que é a gente... Ah, nem sei o que é. Ah, sim, está para... Por exemplo, até em psicólogo. Fui até em psicólogo. Fui no psicólogo. A minha mulher disse que tem um problema psicológico, daí eu fui no psicólogo. Aí ela falou, tem um problema psicológico. Tem que ir para o psicólogo. Aí eu... Então eu vou no psicólogo. Sem um problema psicológico. Sem um problema psicológico, eu fui no psicólogo. Sem um problema psicológico. Aí eu fui no psicólogo... Psicólogo que é que estuda psicologia, né? Então eu... Aí eu fui no psicólogo, fui na sala de espera do psicólogo. Aí abre a porta quem? O psicólogo. Aí a psicóloga abre a porta, aí ele me olha e o senhor bebe. Eu disse, cara, eu vou só para te acompanhar, então. Porque eu estou, né? Estou tentando parar, não é, meu? É que eu sou brother, eu sou parceiro. Sabe? Aí ele disse, não, 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 não estou lhe oferecendo. Estou fazendo uma constatação. Não, constataste, constataste bem. Eu bebo para caramba. Então o senhor entra. Daí eu entrei. Daí o senhor sente-se. Daí eu me santei-me-se. Me santei-me-se na frente dele. Aí ele chegou e colocou um copo de cachaça e um copo de água. Aí ele colocou uma minhoca no copo de cachaça e uma minhoca no copo de água. A minhoca no copo de cachaça endureceu e afundou morta. E a minhoca no copo d'água ficou lá se rebostolhando. Aí a minhoca lá ficou morta, já esbranquecendo na cachaça. E a outra lá se exibindo na água, aquela coisa, nadando, crau, peito, costa, barboleta. E a outra morta lá desintegrando. Eu fiquei olhando lá, morta desintegrando na cachaça. A outra lá se exibindo na água, tomando na cachaça. Ah, entendi. O senhor entendeu mesmo? Entendi. Que constatação o senhor tira, seu Kirilov? A mais positiva do mundo, seu psicólogo. A mais positiva do mundo. Quem bebe não tem vermes. Sou liso por dentro, assim, sabe? Tudo certo. É verdade, meu amigo. Impressionante. Até igreja, até igreja eu fui. Sério, fui na igreja. Eu e o Luiz Gustavo. Eu e o Luiz Gustavo, a gente foi na igreja. O Luiz Gustavo a gente se conheceu no aeroporto do Salgado Filho. Lembra que a gente trabalhava no aeroporto do Salgado Filho, a gente passava preteador de pneu no pneu dos aviões. Não sei pra quê. Não sei pra quê. Mas preteou pra passante, era funcionário, a gente passava. A gente passava preteador. A gente sempre tomava um cunhaquezinho pra dar uma esquentada, porque era muito frio. Aí um dia acabou o cunhaque, o Luiz Gustavo chegou pra mim e disse Ô, querido lá, vamos tomar uns goles de gasolina de avião. Gasolina de avião, Luiz Gustavo? Não, ele tá louco, já é demais. Aí eu vou, ele encheu um copo de gasolina de avião e virou. Rapaz do céu, deu um revertério. Na barriga dele, ele correu pro banheiro. Deu quatro minutos, toca o meu celular. Eu olhei, Luiz Gustavo. Fala, Luiz Gustavo, o que houve? Cara, não tem noção, o cara vim pro banheiro aqui, me deu um revertério, eu fui dar um pedinho e já tô em Curitiba. Cu que voa, virou o apelido dele, mano. Aí a gente chamava assim, e aí, Cu que voa, e aí, Cu que voa. Aí ele ficava puto, né, meu, ficava louco na cara, assim. Mas o que eu ia falar mesmo pra vocês, eu nem lembro. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, sim, eu fui na igreja. Eu fui na igreja, na igreja, fui na igreja. Fui na igreja, eu vou na igreja, sendo na parte da hóstia, cara. Na parte da hóstia, cara, é bom uma hóstia, né, cara? Que biscoitinho bom, né, meu. Por que não tem nos afflers pra prender um pacote? Vai, troca pelos milho pães, vai, 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 vai. Vai uma hóstiazinha, hóstia com mumu. É bom, meu. Daí Aí o Luiz Gustavo Nós fomos lá no Fala da Órcia Aí tem duas filas Aí o padre faz uma fila E o Coroinha faz a outra fila Pra ajudar, porque é muita gente O Coroinha faz a segunda fila Aí o Luiz Gustavo foi na fila do padre E eu fui na fila do Coroinha Cara Eu fui na fila do Coroinha Sabe por quê? Coroinha é meu sobrinho, cara Ele me deu três haste Eu fiz um triplo big com o Mumu, cara Ah, que coisa bem boa Aí o Luiz Gustavo foi na fila do padre E o padre é aqueles alemão invocados Os alemão bravos Aí o padre lá dando as hostas Só olhando o Luiz Gustavo Era o último da fila, o Luiz Gustavo lá Caia de joelho, levantava, tropeçava Caia de cabeça, levantava, tropeçava Caia de bruxa, tropeçava, levantava, caia de costas Quando chegou o Luiz Gustavo na frente do padre O padre olhou para ele só um pouquinho Que eu vou buscar mais hoste Que acabou, tá bom? Vou lá na sacristia já Aí o padre saiu e voltou com um punhado de bombril E tocou ali na boca do Luiz Gustavo Toma tua hoste E o Luiz Gustavo saiu Padre, vem com a boca Só uma perguntinha A hoste é o corpo do Cris, né? Hoje eu acho que eu dei azar Eu já peguei o saco Tá cheio de pentelos O que faz a cabeça, né? Isso não é nada, meu Isso não é nada O Luiz Gustavo é fogo Que homem difícil Ele aprontou algumas pra mim Uma vez ele chegou num taxista Falou pro taxista Eu sou taxista, com licença Com licença, seu taxista Por todo respeito Onde é que eu posso colocar Duas pizzas calabresa E doze cervejas Longe Snatches Aquela Não, o senhor pode colocar lá no banco de trás Obrigado Ele abriu a porta de trás do taxista Nunca apanhamos tanto do taxista Tá louco Teve um lá que eu achei que tinha cruza com o Centopé Porque era um chute por segundo, desgraçado Mas eu sou mais consciente que o Luiz Gustavo Eu sou mais consciente que ele Eu, por exemplo, quando eu não bebo Eu não dirijo, meu Eu não bebo, não dirijo Eu sou consciente Porque, por exemplo Teve um campeonato de sinuca no centro Lá na cidade baixa Aí teve um campeonato de sinuca No botiquinho Aí eu fui no campeonato de sinuca Fui de carro, confesso Fui de carro, fui de carro mesmo Mas eu bebi todas Bebi todas E não voltei de carro Voltei de ônibus Porque eu sou consciente E isso que eu nunca tinha dirigido um ônibus O cara foi abastecer Deixou ligado Aí eu vou de ônibus Muito legal Mas para vir para cá Eu vim de ônibus Aí eu vim de ônibus de pegar De fazer assim O ônibus O ônibus parou Aquela coisa toda bonitinha Aí eu subi no ônibus Demorei um pouco para subir Porque eu achei que a escada era rolante Mas não, era eu que estava tonto Demorei uns oito minutos para subir Aí quando eu consegui ficar em pé Do lado do motorista Ele me olhou assim Acelerou aquele ônibus Eu corri lá para trás Ele freou Corri lá para frente Ele acelerou Corri lá para trás Ele freou Corri lá para frente Quando eu fui descer Ele falou Tem que pagar a passagem Eu não Eu vim correndo o tempo todo Se eu tivesse vindo a pé Eu ia estar menos suado Dá um nojo Desses motoristas Ela vim de a pé Ela vim de a pé mesmo Para casa Ela estava subindo Essa Lucas de Oliveira Olha o lombão Da Lucas de Oliveira Da Lucas de Oliveira Claro, não está louco Se você for reto assim na lomba Você bate o nariz na lomba De tão índromes que é De tão índromes Aí eu estava subindo A Lucas de Oliveira Quando eu estava lá Na metade da Lucas de Oliveira Não tem noção Eu olho para o outro lado Um cavalo Puxando uma carroça E a carroça cheia de gás O cara é entregador de gás Com carroça Não, só aqui no sul mesmo E o cara desceu da carroça Para entregar um gás Numa casa E ficou o cavalo Segurando Segurando na Lucas de Oliveira Aquela carroça Cheia de gás Eu fiquei olhando o cavalo O cavalo dava dois passinhos Para frente Era quatro para trás E dava cinco passinhos Para frente Era oito para trás O cavalo Um suador Uma tremedeira Fiquei olhando Coitado do cavalo Ah não Fui lá Fui lá trocar uma ideia Cheguei lá para o cavalo Vá o cavalo Ah que situação Não é cavalo Não basta não ser cavalo Tem que puxar carroça Não, não basta puxar qualquer carroça Tem que ser carroça com gás Aí não é jogo Aí não é jogo Aí o cavalo me olhou Não, não é mesmo É cansativo para caralho Não tem noção Eu sério cavalo Era sete às sete De manhã De tarde Sábado, domingo, feriado Não tem noção A gente vai direto A gente vai até Campo Bom Entregando gás Eu que loucura Eu que loucura cavalo Sério Não, sério Era um capimzinho Dele que te deu Toda hora Não tem palo Eu que loucura cavalo É complicado mesmo Ah que coisa cavalo Tu fala cavalo Fala Que loucura cavalo Eu nunca vi um cavalo falar Nem eu Eu meio estou impressionado comigo Meio estar falando contigo Que loucura cavalo Por que tu não diz para o teu dono Então o que tu fala Tu está louco Ele vai querer que eu puxe a carroça E saia gritando Olha o gás Olha o gás Olha o gás Olha o gás Não, deixa eu quieto aqui Então tá, pessoal Tchau para você Muito obrigado Vocês são muito queridos Vocês são muito legais Agora eu tenho que assistir Uma palestra Uma palestra sobre o alcoolismo Uma palestra que se fala Sobre os problemas do álcool O que o álcool causa No teu organismo Na tua questão cerebral No teu pensamento Problemas que pode te tornar Uma pessoa violenta Fora o cheiro Que tu fica de caixada Aquela coisa toda E aquela coisa Que pode te dar um organismo Problemas de cirrosas Essa palestra Eu vou escutar Assim que eu chegar em casa É feita para minha mulher 17 anos já Que ela faz essa palestra Tchau, você Arme, vou Aplausos 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 Tá louco Impressionante É um grande satisfamento Está aqui hoje O teatro do Barbancão Teatro do Barbancão Impressionante Do teatro que mais tem, mulher bonita, que eu já vi na minha vida, em todos os teatros que eu fui sendo, o teatro Bobão Canto é o primeiro teatro que eu vou. E, para comprovar, vou pedir para o meu iluminador, Oliver Weber, para que me acenda a luz da plateia, para que me alumeie as vistas, que essas porras, esses farol de fuca aqui, fica na minha cara, não consigo enxergar nada na frente, o corno, viado. Então, vou te pedir para que me alumeie, isso, me acenda a luz da plateia, para que eu possa me alimentar da beleza feminina que aqui... Apaga. Impressionante. Está louco. Retiro tudo que eu digo. Vamos mudar. O que vai ter depois? Vai ter uma festa fantasia ali, né? Ela vai ter uma festa com que suco, pelo amor. Vai ser feia, gente. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa cultural, de coisa inteligente, de coisa que traga um conteúdo para a nossa alma. Vamos falar de mim. Para quem não me conhece, meu nome é Galdêncio, já fui cantor, como podem ver, não deu certo, né? Se não ia estar cantando aqui, mas eu gravei um CD, gravei um CD. Gravei um CD, esse CD que eu gravei, eu vendi, foram... Quatro, quatro cópias. Eu fiz uma promoção, compra uma, ganha mais três. Eu vendi para um amigo surdo-mudo que... Na verdade, ele não queria comprar, mas eu caguei, ele é pau, ele comprou. Comprou. Quase voltou a escutar, porque deu um conchaço na orelha do louco, rapaz. Deve estar subindo até hoje. Mas comprou. Mas comprou. Aí o segundo CD já foi melhor. O segundo CD já bombou. Aí já bombou o segundo CD. O segundo CD bombou. Porque daí eu fiz uma... Peguei um grande produtor. Grande produtor de aipim, lá de Carazin. Que produziu o meu CD. A capa do CD era eu pelado nos aipim. Foi mais legal. Foi muito legal. Foi legal. Tem um aipim que... Meio que me roçou no rabo. Que merda. Mas enfim... Na foto não dá para ver. Aí... Aí... Esse segundo CD eu fiz aquela coisa tétia-tétia. Sabe? O artista com o público. Contato direto com o seu fã. Sabe? Impressionante. Aí eu fiz isso. Lá no centro de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Centro natural de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo fica para baixo do Porto Alegre. Lá para quem vai fazer o público. Lá é Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Lá para baixo. Pega verba. Vai sair para sempre. Lá é Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Vocês conhecem? Novo Hamburgo. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Novo Hamburgo. Vocês? Vou ficar até alguém responder. Vocês? Responde, porra! Fica aí eu perguntando. Ah, lá. Tenta com que sucro. Ah, me irrito rápido. Fala no Novo Hamburgo. Fala na Palácio das Pombas em Novo Hamburgo. Fala na Palácio das Pombas. Fica no centro de Novo Hamburgo. Palácio das Pombas. Fica bem no centro de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Fica lá para baixo. Pegando a BR. Descendo. Lá para baixo. Fica aqui. Vai para o São Paulo da Palácio das Pombas. Fica bom no Novo Hamburgo. Na Palácio das Pombas. Fica no centro de Novo Hamburgo. Praça das Pombas. Praça das Pombas. Todos conhecem? Conhecem a Praça das Pombas do Novo Hamburgo. Conhecem tudo agora. Vamos dizer sim que daí ele cala a boca. Acho que eu não sei. Vai aí por lá. Pra quem não conhece a Praça das Pombas de Novo Hamburgo. Vai nas praças em Novo Hamburgo. Aqui cair merda do céu é a Praça das Pombas. Mas as Pombas são treinadas. Rapaz, ela não tem... Não é... Não tem um cocô que dá errado. É no olho, no ouvido e na boca. Pressiona. Mas que dá uma raiva. Mas eu me vinguei. Ai, um dia eu me vinguei. Peguei uma pó. Amarrei a pó. Larguei no chão. Carguei em cima. Que nem sorvete italiano. E larguei um pinguinho de feijão. Peguei a pomba. Só os olhinhos dela aqui. Olhei pra ela e disse. Viu como é bom? Vou agora. Não vou. Literalmente ficou na merda, pá. Aí eu fui lado. Na Praça das Pombas do Vamburgo. Eu fui lá. Porque no domingo o pessoal vai tudo pra Praça das Pombas do Vamburgo. Machimarrão. As crianças correram. Resbalar nas merda de pão. Bater ele com a cabeça. Cortar ele a boca. Dar-lhe um talho na testa, no joelho. E parecia. Não é criança. Tem que ter cicatriz. Senão não tem história pra contar. Aí eu fui lá. Aí eu fui lá na Praça das Pombas. Bem no meio. Calor desgraçado. Peguei uma mesa. Coloquei 80 CDs meio empilhados. O microciste do meu sobrinho. Um guarda-sol pra não esquentar o CD. Um banco pra ficar escorado. Porque tava muito quente. Não queria cansar. Um pôster meu pelado no meio dos aipinhos. Aquela coisa toda. Peguei o CD. Coloquei no microciste. E botei a todo volume. Não tinha passado pra segunda faixa musical. E eu já tinha vendido os 80 CDs. Temete. Quem comprou foi o dono do armazém da frente, que não aguentou. Aí pra se livrar logo ele comprou os 80 CDs. O microciste, o guarda-sol, a mesinha, o meu banquinho, até o meu pôster pelado ele levou. E me deu mais 17 reais pra ir embora de táxi, que era mais rápido. Mas não foi isso que me fez desistir. Quase me caguei agora. Não, foi isso que me fez desistir. O que me fez repensar sobre a minha carreira musical foram as palavras do meu pai. Ai, papai. Papi. Papito. Popoto. Pocuto. Ai, que saudade do meu velho. Ele não morreu, é só pra dar um clima dramático, né? Eu me lembro como se fosse... E essa porra mexendo aí, xe? Tá louco, não? Pensei que tava louco. Eu roubo copo. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai colocou aquela mão calejada no meu ombro. Me olhou com aquele olhar caído e cansado. E me disse com aquela voz roca. As seguintes palavras. Animal. Vai tomar vergonha na cara o desgosto da família. Para de cantar essas merda de músico, o corno desgraçado. Vai contar as merda que tu faz da vida. Que é capaz de dar mais gente do que querendo escutar essas porra de músico desgraçado. Vai pra puta que pariu, o corno viado. E eu comecei a seguir as palavras do meu pai. Comecei a contar as merda que eu fiz na vida e... Olha só. Olha só. Até no Pombal tem gente. E o primeiro lugar, a primeira cidade que eu contei as merda que eu fiz na minha vida foi na cidade de Dois Irmãos. Dois Irmãos é colônia alemã. Dois Irmãos fica pra cima lá de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo fica pra baixo, aqui, pra Porto Alegre. Pegando a BR, pra Páscoa, aqui vai pra São Leopoldo. Como bom, tem Novo Hamburgo. E pra cima é... Conhece, Dois Irmãos? Tudo geograficamente correto. Aí fui lá pra Dois Irmãos. Fui a cavalo, só anda a cavalo. Fui a cavalo, pra Dois Irmãos. Aí tava um calor desgraçado, bigode, tava derretendo. Vou confessar pra vocês que isso aqui não é bigode, tá? Isso aqui é o cabelo do nariz que eu pentei pros lados. Aí eu boto uma borracha pra não cair na boca. Né? Eu apressiono nada. É, eu apressiono nada. Aí tava um calor desgraçado, bigode derretendo, o cavalo já com as patas curtas, já. Aí chegando lá, parei no distrito de Travessão. Distrito de Travessão é antes de Dois Irmãos. Fazendo um bolicho de Beira de Estrada. Distrito de Travessão, antes de Dois Irmãos. Porque Dois Irmãos fica pra depois de Novo Hamburgo. Porque quem vai pra Porto Alegre, aquela coisa lá, porque quem vem de Porto Alegre, sai de Porto Alegre, não vou atravessar. Ah, sei que conhece. Tá, tá bom. Aí parei lá no distrito de Travessão, amarrei meu cavalo na frente do bolicho, lá no armazém de Beira de Estrada. Botei um balde d'água pro meu cavalo, tava morrendo de cedo. Entrei no bolicho, os alemão, tudo sentado nas mesas, jogando carteado, jogando canasta, aquela coisa toda. Eu já sou espaço, já chego me apresentando. Como é que tá, pessoal? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Meu nome é Gaudim, estou de passagem, estou indo pra Dois Irmãos. Como é que tá tudo certo? Os alemão me olhando, se eu me abaixo, desconfiado, não falavam nada e tal. Como é que estão jogando um carteado aí, uma canasta? Me olhando, se eu me abaixo, desconfiado, não falavam nada. Tá, se tem lugar pra mais uma, eu sou bom no carteado, hein? Os alemão me olhando, se eu me abaixo, desconfiado, não falavam nada. Tá, certo. Alguém quer tomar uma gelada comigo? Eu pago uma rodada pra todo mundo, quem quiser, só querer. Os alemão me abaixo, desconfiado, não falavam nada. Tá, certo. Eu acho que até já vamos embora, né? Já conversamos bastante, já conversamos bastante. Já me refresquei aqui. Os alemão me abaixo, desconfiado, não falavam nada. Tá bom, então, tchau pra vocês. Ah, lá, lá, teta com aqui, suco. Não, nojo. E saí do bolicho. Quando eu chego na frente do bolicho, eu encontrei meu cavalo pintado de rosa. Aí eu fiquei. Voltei pra dentro do bolicho, puxei uma cadeira, subi na cadeira e comecei o discurso. Atenção. Alemoada. Eu quero saber quem foi o alemão que pintou meu cavalo de rosa. Se for macho, se prontifica. E continuei em pé em cima da cadeira. Tinha um alemão sentado do lado. Começou a levantar. Esqueceu de parar. E eu procurando a tecla pause do desgraçado. Quando o alemão chegou lá em cima, eu senti a guaiaca dele parando na minha orelha. e eu vi uma voz vindo lá do céu. Fui eu que pintei teu cavalo de rosa. foi tu mesmo? Então, eu vou te dizer uma coisa, alemão. pode dar a segunda mão que a primeira já secou. Não vou começar apanhando de primeira, né, pessoal? Não, pelo amor de Deus, não. Tá louco, não. A mão do alemão era uma marraqueta de frescobol. Tá louco, oxe. Mas não é tomar na orelha. Não tá morto quem peleia. Mas se não tiver peleia, é mais fácil de não morrer, né? Já dizia meu avô, né? Meu avô. Meu avô que era burro, 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 burro. Grosso, grosso, animal. E brigadiano. Eu não tô dizendo que quem é brigadiano é grosso, burro, animal. O meu avô era grosso, burro, animal e... Brigadiano. Ai, meu Deus, é impressionante. Meu avô sempre ia lá ajudar o pessoal da Polícia Rodoviária Federal lá na Freeway. A Freeway que liga. A Freeway que vai pra trás. A Freeway que liga pras praias. A Freeway conhece, conhece as praias. Claro, conhece, já sei, tá? A Freeway que liga nossas praias paradisíacas. Aquelas praias lindas. Magistério, cidreira. Aquele mar marrom de bosta. Que gaúcho, que é gaúcho. Não nada em água salgada. Nada na bosta. Ah, praia de cidreira maravilhosa. Impressionante. Tá louco. E sempre tem uma avó pelancuda que levanta. Olha os netos lá na beira da praia e grita. Junior! Olha o repuxo! Dá a mão pro hélito! Hélito. É verdade. E tem... Hélito. Como é? Quem já gosta de dar uns nomes portados, meus filhos? É verdade. Vai lá, vai lá. Aí o que que acontece? Aí, na Freeway sempre tem os acidentes, né? Assim, na época do verão é muito congestionamento. O pessoal, todo mundo vai pra praias, farofeira, aquela coisa, tudo. Vamos se ajeitar. Olha, enche o corselo e vai. Impressionante. E vai, os chevetes, corselas, fucas, brasilhas, variantes. A loucura de casa, né? O pessoal vai e dá muito acidente, né? Então, o que que acontece? A polícia rodoviária federal é quem cuida da Freeway. Mas, quando dá muito acidente, ele chama o pessoal da Brigada Militar pra dar uma assistência pra ele, né? E o meu avô era sempre o primeiro aí, né? E teve uma vez, rapaz do céu, que atropelaram um bagual. Mas largaram o homem em oito pedaços pela Freeway. Meio congestionamento. O pessoal gosta de ver morte, né? O pessoal gosta de ver acidente. Encostou, me ligou, pisca alerta, todo mundo não para. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, tem o que fazer. E aí o cara está parrapeado no chão. Aí o pessoal tirando foto do morto. Tirando foto com o morto. Descia do cara, abraçava o morto. Ai, não ficou legal. Ah, lá, lá, lá. A postada não fez essas boxas, essas coisas. Esses twists, essas porcaria, né? Aí largaram o homem. Então, aquela montoeira de gente. Já tinha aqueles cones vermelho e branco. Com aquelas fitas pretas e amarelas em volta lá. Uma montoeira de gente em volta. Aquela coisa. E o meu vô lá no meio, com a pranchetinha toda fardada. Olhando para o pessoal todo. Quando eu vi que estava todo mundo olhando para ele, ele começou. A pranchetinha. Perna direita no canteiro central. Braço esquerdo na valeta. Tronco em frente ao para-choque dianteira. O que é isso aqui? Cabeça. Cabeça. No meio da fro... For why? For you. For you. Free Willy. Aí perguntou para um que era mais burro que ele. Você. Como é que se escreve freeway? Aí o cara. Não sei. Cabeça. Navaleta. É. E assim. Ele ia cantando e encantando por onde passava. Apressionante. Essa é uma das histórias que eu conto no meu show. Porque eu tenho meu show solo. Tenho meu show solo. Que se chama Galdencio em busca de Odete. Galdencio em busca de Odete. A Galdencio em busca de Odete é uma mulher que morava no Rio de Janeiro. Que eu fui lá para trás para buscar ela e tal. Mas é papo antigo. Isso eu conto no meu show. Até porque isso foi e aconteceu antes de eu me casar. Porque hoje eu sou casado. Sou casado. Casado. Que merda. Que merda. As maiores merdas que eu fiz na minha vida. Com certeza a maioria que está aí também. Neste momento os homens todos tomaram um beliscão na barriga. Mas eu tenho que confessar que ela é singela o nome da minha mulher. Olha o nome. Singela. Só o nome. Singela. Mas é uma grande mulher. A singela é uma grande mulher. Tenho que confessar que ela é. Que é uma grande mulher. Uma mulher. Uma mulher grande. Uma mulher. Muito grande. Puta merda. Mas é grande. É uma porca de gorda. Procura gorda no Google. Vai no Google lá. Procura gorda. Aparece uma foto dela. Vai. É impressionante. Até inclusive nesses. No verão passado. Agora perto do Natal. Eu comprei um colchão novo para ela. Uma cama nova. Uma cama toda. Aquelas camas king. Super king. The best king. Top off. Triple king. Cramble king. Kong king. E mesmo assim. Tinha que fazer um avanço. De um metro e meio. Para ela caber. Eu durmo no colchonete. No chão. Para tudo ver. Ela dorme sozinha. Ocupa toda a cama. Porque ela dorme pelada. Dorme pelada. Esparramiada. Não sobra um pedaço de espuma. Para contar a história. As tetas. Ela separa com os cotovelos. Os bicos têm vida própria. E quando ela separa as tetas. Saltam chumaço de pentelha. Ai que eu fico louco. Eu sou doente por mulher pentelhura. Quando eu salto aquele chumaço de pentelha. Eu começo a lember. Pentelha por pentelha. Até chegada. No umbiguinho. Aquele umbiguinho. Cheio de pentelha. Teve uma vez que eu olhei aquele umbigo cheio de pentelha. E não resisti. Coloquei erva mata, água quente e uma bomba. Tomei um mate amargo no umbigo da cinqueta. Eita, baguá. Impressionante. Não tem noção. E eu vou. Eu vou lembendo aquele corpo todo. Vocês não tem noção. Levo quatro horas e meia para lamber tudo. Impressionante. E seca a língua até. Ultimamente eu levo um balde d'água. Porque é uma lambida, uma lubrificada. Uma lambida, uma lubrificada. Uma lambida, uma lubrificada. Impressionante. Às vezes eu abro os olhos e me perco. É tanto corpo que eu me perco. É sério, me perco. Eu abro os olhos e eu não sei nem onde é que eu estou. Ela falou, ô singela, me dá uma força aí. Dá um jato de mijo para eu me achar. Ah, está lá. Eu faço a volta na cama para chegar mais rápido. Chegar mais rápido no tesouro perdido. E a gente faz um sexo selvagem. Bem selvagem. Tão selvagem que quando ela abre as pernas, corre oito capivara e voa doze arara. Foram os guaximim que saem doze arara. E vou dizer mais para vocês. Às vezes, no meio do sexo, ela até acorda. E no inverno é a mesma coisa. No inverno, ela dorme pelada igual. Gente, vocês não têm noção. Era 2003, 2004, mais ou menos. Um frio desgraçado. Dezenove graus abaixo de zero. Acredite. Eu que não sou fresco para frio, neste dia eu fui obrigado a botar uma regata. Entrei no quarto. Estava ela pelada, esparramear. Os pentelhos tudo congelado de gelo. Eu olhei para aquilo tudo. O que é isso, singela? Pelo amor de Deus. Ela olhou e disse. Isso tudo é o pijama do amor. Pijama do amor. Então, vai comprar um novo. Porque você está todo escuturado, amarrotado. Está louco. Está louco. Está até um fio preto ali. Pelo amor de Deus. Grosso. E correu para o banheiro cagar. Ela fica nervosa e vai cagar no banheiro. Pressionado. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Pois é. Por que eu sou tão grosso com essa vaca gorda? Por que eu sou tão grosso com essa pelancuda, espinhenta, furunquenta? Por que eu sou tão gordo? Tão grosso com esse desgosto de mulher? Por que? Por que? Por que? E veio uma voz lá do banheiro. Galdício, vem cá! Fui lá no banheiro. Cheguei lá. A porta estava aberta já. Porque o bom de casar é cagar com a porta aberta. Coisa bem boa. Cagar com a porta aberta. Aí eu cheguei e olhei ela sentada no vaso. Eu quis fazer uma piadinha para quebrar o clima e tal. Olhei para ela sentada no vaso. Eu falei. Ué! Cadê o vaso? Não, não devia ter feito essa piada. Tomei-lhe um conchaço na orelha. Dei oito giros no mesmo lugar. Eu falei. Desculpa. Eu só quis fazer uma piadinha para quebrar o clima e tal. Ela falou assim. Não faz piada. Porque eu estou preso aqui. Como eu estou preso? Estou preso. Como é que você ficou preso? Eu não sei. Eu fui dar um peidinho. Deu vácuo. Não consigo levantar. Puta merda. Peraí que eu vou buscar o macaco lá no carro. Aí eu fui lá buscar o macaco no meu alto. Eu tenho uma belina del rei. 82. Pneu lameiro. Coro champanhe. Tem que ver que filé de belina. Coloquei uns insufelma em volta agora. Bem magalona. Aí fui lá. Peguei o macaco. Coloquei o macaco embaixo da bunda dela. Comecei a girar. Mas que nada. Só levantou a banha. Nem mexeu com ela. E eu pensei. O que eu vou fazer? Ah. Já sei. Peguei uma chave de feno. E mergulei por baixo da banha. Já que o macaco tinha levantado um pouco. Fui lá e desparafusei a tampa do vaso. Aí gritei. Levanta. E ela levantou. Mas a tampa foi junto. E quem disse que a tampa queria sair? Peguei duas espátulas finquilas. Ele tentei puxar e não vinha. Puta que pariu. O que eu vou fazer? Meu Deus. O que nós fazemos agora? Não sei. Vou te levar para o hospital. Mas como é que eu vou para o hospital? Coloca o vestido mais largo que tu tiver. E vamos para o hospital. Que eu não estou conseguindo tirar a tampa. Não. A tua rabeta. Não está dando. Então tá. Ela botou o vestido mais largo que ela tem. E levei para ela. Levei ela para o hospital. A Belina del Rey. Ela não cabe dentro da Belina del Rey. Então ela vai. Eu tenho uns rec em cima. Ela vai segurando assim. E as tetas elas separam e abraçam a Belina. Como estava muito frio. O vento começou a congelar as tetas. E começou a bater nos vidros laterais. Peque, 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 peque. Que barulho irritante. Imagina se me trinca os vidros laterais da Belina del Rey. Onde é que eu vou encontrar? A vida lateral da Belina del Rey. Sorte que o hospital era lá perto. Chegamos rápido. Chegamos lá no hospital. O médico perguntou. O que aconteceu? O senhor vai ver. Olha ali, doutor. O senhor já viu uma coisa dessa? Ele olhou e... Já, já vi. Mas com moldura é a primeira vez. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E vamos, querido. E vamos, querido. E vamos, querido. Não viu pelado ainda. Fico muito feliz com essa receptividade. Fiquei emocionado. A família vem em peso mesmo. Fico muito lisonjeado. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge. Sou Jorge da Borracharia. Tenho uma borracharia. Borracharia do Jorge. E é minha borracharia. Porque, no caso, o Jorge, que eu me refiro, sou eu mesmo. Eu fiquei um tempão pensando. Mas que nome eu boto na borracharia? Fiquei pensando. Jorge. E bombou, não é, meu? Vai bombou, assim, o que faz um nome. E aí ficou muito legal. No caso, a matriz da borracharia. Tudo começou em Novo Hamburgo. O bairro Santo Afonso, lá em Novo Hamburgo. Que é a matriz da borracharia do Jorge. Que é a minha borracharia. Porque o Jorge sou eu. E aí, tipo, fica no bairro Santo Afonso. Um bairro bem tranquilo. Bem legal. Bem bacana. De noite é uma tranquilidade. Até porque quem está na rua está morto. Então, é tranquilo. E o pessoal lá da Santo Afonso já é tão bombado a borracharia. O pessoal já nem conhece as pessoas pelo nome. Já são ligadas ao Jorge da borracharia. Por exemplo, eles comentam assim. Ah, que lá é prima da vizinha do Jorge da borracharia. Irmã da sobrinha da vizinha dos fundos do Jorge da borracharia. E aí vai a borracharia e eu vou junto. Porque a borracharia é minha, não é, meu? Então, já me divulga também. E começou a bombar, não é, meu? Começou a bombar para caramba. Virou ponto de referência. Os GPS, 2013, 2014, já vem como ponto central de referência. A borracharia do Jorge, Matriz, Santo Afonso, Novo Hamburgo, RS e Papá. Papá. Papá é dois tiros de 38, assim. Que marca. E aí as pessoas comentam, assim, os caminhoneiros e tal. Onde é que, meu, pois é, estou passando por aqui, pelo interior. Onde é que fica Porto Alegre? Ah, Porto Alegre fica 42 quilômetros da borracharia do Jorge, Santo Afonso. Então, já é um ponto central de referência. Eu comecei a criar coisas diferentes. Daí eu criei o telefuro 24 horas, meu. Vai, começou a bombar o telefuro, meu. O que acontece, tipo, quando acontece algum acidente, algum sinistro, assim, tal. Aí, fura o pneu, alguma coisa, é só ligar para o telefuro. Daí eu já tenho uma caminhoneta adaptada, já vou até o local. Remendo na hora, faço balanceamento, o cara já segue de estrada. Então, não precisa nem, sabe, às vezes o cara está cansado de viagem. E aí começou a bombar muito o telefuro, assim, para tudo que é lugar, assim. Daí eu comecei a abrir várias filiais, assim. A filial 24 de Pelotas, que está bombando, assim. A filial 13, ali, de Alvorada, também é muito legal, Alvorada. Alvorada é massa, assim, para tomar uns tiros e tal, uns negócios, assim. E aí, aí começou a bombar, assim. Daí eu comecei, vou criar umas duas filiais, pelo menos, iniciar com duas filiais, assim, já em Porto Alegre, na capital. Daí eu estou aqui para divulgar as duas filiais que eu estou criando, assim, que eu estou fazendo para inaugurar aqui em Porto Alegre. Uma fica no Bom Jesus, ali, no bairro, não é, não? E outra no Sarandia, ali, não é? Vai, está bombando. No Bom Jesus é no terceiro tiroteio esquerdo, assim, tu entra, assim. E no Sarandia é o quarto facãozaço à direita, assim. E fica a borracharia do Jorge. Começou a bombar, meu, começou a bombar mesmo, assim. Então, estou muito feliz. Daí eu aproveito, assim, o espaço, né? Galera, bastante gente, para divulgar, assim, né? Falar da borracharia do Jorge. Mas, eu queria antes falar do Jorge da borracharia, entendeu? Que é, apesar de ser o mesmo Jorge, é uma situação diferente. A borracharia é questão empresarial, assim, e eu sou questão física. Então, até vi vários amigos aí que, para dar uma força e tal, é que, assim, meu, eu faço questão de ser transparente, assim, porque eu sou um borracheiro um pouco diferente, assim, eu tenho um gosto particular, assim, sabe? Tem uma coisa que é... Como é que eu vou dizer? Assim, é que eu sou homossexual. Sou puto. Sou putão. Sou bem putão, assim. Baita putão. Muito putão. Gosto, 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 gosto. Gosto, assim, de... Gosto de estourar o ventibá, ô, meu. Tá, que massa. Olha aqui, meu. Baita, puta, era aplaudido em peso, assim, meu. Não, é sério, estava meio tenso, assim, até. Como é que vai ser a reação do pessoal, assim, tá? Baita me sentindo em casa agora, meu. Foi abraçado, assim, o Bourbon Country está aqui, é um panetone cheio de frutinho, assim, meu. Baita, que massa, meu. Sou putão. Gosto, gosto, gosto de estourar o ventibá, lenda, assim, meu. Fazer remenda frio, assim, sabe? Mas... Baita me empolguei agora, meu. Até fiquei mais à vontade, assim. Os meus irmãos são tudo putos, assim, tudo. Tudo putão. Tudo gosto, 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 assim, de... Sabe, dar uma remendada no seco, assim, tal. Daí, até uma vez perguntaram para minha mãe, assim, Baita, estou vendo teus filhos, estão tudo grandão, tudo fortão, saudável, tá? Minha mãe dizia, aham, grandão, fortão e puto. Todos, todos. Todos são putãos. Todos só querem dar. Dá, 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 que é uma coisa de louco. O mais novo dá tanto que o peido dele já está assim, ó. Sério. Não tem mais prega para contar a história, assim. O apelido dele é Cano PVC. Reto e liso, assim, impressionante, assim. A gente até está preocupado, assim, nunca vi um guri que gosta de dar tantos. Aí ela perguntou, ah, todos dão bastante, todos só querem dar, dá, 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 dá. O único que não dá tanto é o do meio. Do meio só dá quando bebe, assim, mas, ultimamente, ele bebe, 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 assim, aí só vai. Aí a mulher se apavorou, assim, não, sério isso aí? Ela, sério, sério, só querem dar. Tem algum filho teu que gosta de mulher? Perguntou para minha mãe. Minha mãe falou, tem, sim. A minha filha gosta de mulher, assim, minha filha. Minha filha gosta de mulher. Minha irmã, minha irmã é massa, cara. Minha irmã é, bah, minha irmã que é legal. Minha irmã é foda, assim, minha irmã desmonta pneu de patrola, chute, assim, não é, meu? Geometria e balanceamento ela faz no colo, assim, ela só gira a roda e vai com a unha aqui, assim, ó. Bah, a fazqueira com mento, vocês não têm noção. Ela que é a gerente do Bom Jesus, da filial do Bom Jesus ali, não é, meu? Na verdade, ela já é a gerente do Bom Jesus toda, assim, a galera respeita ela pra caramba. Bah, minha irmã é foda, cara. Minha irmã, bah, minha irmã, bah, é fera, assim. Ela é zagueira também e tal, joga futebol, assim, lá no interior. E aí, é massa, assim. E a minha irmã que nos defendia quando a gente era criança, assim, não é, meu? Porque rola os preconceitos, não é? Vocês que são putos sabem que tem auto-preconceito, assim. Quando eu tinha uns oito, nove anos, deixa eu ver, é, uns oito, oito, nove anos, tinha um colega meu que só ficava me chamando de putim, gayzinho, viadinho, putim, gayzinho, viadinho, todo santo dia, não é, meu? Chega uma hora que a gente fica puto, assim, não é, mas... Mais puto. Aí, eu cheguei pra minha irmã e falei pra minha irmã, bah, não aguento mais, colega meu, só fica me chamando de putim, gayzinho, viadinho, não aguento mais. E ela falou, porque não arrebenta a cara dele de uma vez. Eu falei, não posso, o guri é lindo. Paixão de infância, tá, nossa, paixão de infância. Paixão de infância é muito gostosa, assim, né, paixão de infância é... Nossa, paixão de infância é muito bonitinha, assim, porque eu tenho certeza que todos vocês, assim, às vezes até esquecem de alguns relacionamentos, mas tenho certeza que a paixão de infância, a primeira paixão vocês lembram, assim, porque é uma paixão muito bonitinha, porque não tem o beijo, não tem o toque, não tem nada, assim, tu só gosta da pessoa por gostar, e aí vai pra casa pensando nela, aí depois quer ir pra escola pra descobrir se ela também gosta de ti, aí quando descobre fica nisso, eu gosto de ti, tu gosta de mim, sem troca, sem nada, sem nenhum interesse, só pelo simples fato de gostar, isso é bem bonitinho, por isso que a gente guarda, assim, e aí... E aí a gente vai crescendo, assim, e aí a gente vai... Começa a sentir vontades diferentes, assim, porque o corpo pede a... as descobertas, assim, que a gente chama de paixão, e aí... Obrigado. Desculpa, gente, é que... Comecei a falar de paixão, né, a gente começa a lembrar de umas coisas, assim, né, de... Que merda. É que logo quando eu vim pra Porto Alegre pra ver as borracharias aqui, eu acabei conhecendo uma pessoa, sabe, e foi uma história muito bonita, assim, uma história que não... Que não durou muito tempo, assim, mas o tempo que durou foi muito bacana, assim, que eu tive uma história com... E hoje eu tô aqui, né, impressionante, com o empacotador do Bourbon Counter aqui, meu. Eu tenho um carma com o empacotador que é foda, impressionante, meu. Até tem um vídeo na internet, meu, lá, que fala que eu tive uma história com o empacotador do Big, lá e tal, assim, né, mas é coisa do passado, assim, eu até tive, meu, mas tem gente até que pergunta pra mim, assim, Ah, mas nem tem empacotador no Big hoje, não tem hoje, tinha, eu acabei com esse empacotador do Big, assim, sabe. Daí eu acabei pegando a elite agora do Bourbon, assim, e... Porque... Economizar é comprar bem, e... E aí o seguinte, né, meu, daí eu tinha ido lá, tinha... No Bourbon ali, né, meu, porque... Tinha comprado umas banana caturra, assim, sabe, daí o que é? Porque, bom, banana é bom, né, pra vitamina e tal, não dá câmbio e tal. E aí, ah, o jeito que ele empacotou minhas bananas, vocês não têm noção. Mas eu juro, nem fiz a ligação com banana, porque tá pegando banana, nada a ver, mas pelo... É como se tivesse aquela pureza da infância e tivesse voltado, assim, sabe, de tu gostar da pessoa pelo simples fato de gostar sem interesse. Daí a gente teve uma história muito bonita, assim, que acabou acontecendo, assim, sabe, e aí a gente ia direto lá pra filial do Sarandi ali, e aí... Aí, muitas vezes, a gente ia pra Novo Hamburgo também, lá pra Matriz e tal, daí... Daí a gente... Ficava... Vendo filme Lendas da Paixão... Daí a gente dormia de conchinha e... Dormir de conchinha é foda, né, meu? É foda. É foda na certa, não tem como não ser foda. Puxa, tá louco. E aí, tá, daí... E aí, tá, daí... E aí, tá, daí... E sempre quando ele pegava... Quando ele pegava vale ali do Turbon, assim, né, quando ele pegava vale, assim, ele sempre de vale, ele me fazia uma surpresa, pegava duas Mirabel e uma Péops, dois litros, assim, pra mim, sabe? Ele descobriu que eu gostava de Mirabel com Péops, assim, né, daí ele sempre vinha, assim, E aí... Daí eu sempre vinha buscar ele de bicicleta, assim, né, meu? Ele gostava de sentar no ferro, assim, de lado, assim, de segurar no guidão, sabe? A coisa mais querida, assim, a coisa mais amada, assim. Daí a gente descia... Ali a Lucas de Oliveira, sabe a Lucas? Você desce o dão, tu sobe ela, né, meu? Depois começa a descer, assim, né, meu? Que vai lá na 24. Aí descia pedalando, assim, sabe, meu? Sabe quando tu desce pedalando, assim, que o pedal já não alcança mais, ele ficava todo segurando o guidão? Aí o pedal que não alcança mais, eu parava de pedalar, ia só no embalo, cutucava ele com a minha coxa, assim. Daí a gente abriu os braços juntinho, assim, que nem Titanic, assim, sabe, meu? Aí vinha aquele vento batendo, aquele vento batendo, e um dia veio uma Kombi batendo, meu? Vocês não têm noção. A gente deu no meio da Kombi, meu? Uma Kombi que vendia a rapadura de Santo Antônio, sabe? Os produtos da colônia, assim, sabe, meu? Mas ninguém se machucou, né, meu? A Kombi, no caso, a Kombi deu perda total, assim, né? Era nós os mandulados e a pélpsis rolando pela Lucas de Oliveira, assim, né, meu? Ele até lascou o dente, assim, pra não dizer, assim, ele só lascou o dente, deu de sacanagem, coloquei uma casquinha de amendoim, assim, aí chamava ele de meu torrone. E aí o tempo foi passando e ele foi mudando, assim, sabe? Ele foi ficando diferente, ele foi... Aqueles eu te amo demorava mais pra sair, sabe? É como se eu tivesse que ficar pedindo, me indicando, um carinho, uma coisa assim, aí tu não fazia nada e já vinha dizendo, ah, tá me sufocando, Esses papinhos de... Esses homens mudam do nada. Que merda, meu. Aí ele... Aí ele me deixou... Aquele puto. Agora ele tá com o açougueiro do Carrefour de Canoas lá. Mas pegar o açougueiro mesmo, pra encher o cu de carne, pra dar puto. Desculpa. Desculpa. Desculpa não ter que ficar falando essas coisas. Desculpa, né? Desculpa. Na verdade, não gosto de ficar falando essas bagacerias e tal, mas, enfim, empolguei com a putaiada e fui falando, assim, aí. Mas, enfim, vamos lá, então. Bola pra frente. Obrigado por vocês emprestarem esse tempinho aí, né? Pra desabafar. É bom, assim, porque daí a gente se sente mais leve. Tem que desabafar, tem que falar mesmo. Ninguém morre de amor, hein? Tudo é questão de tempo. Bom, vamos lá. Falar da borracharia agora. Falei já do Jorge da borracharia. Agora, fala da borracharia. Minha borracharia é como outra qualquer, assim. Minha borracharia, ela... Que merda. Minha borracharia é como outra qualquer, assim. Tem gente que... Que fica me perguntando, assim, Tá, e aí, Jorge, como é que é a tua borracharia? É rosa, é lilás, tem florzinha, não sei o que, perfumizinho. Não, meu. Minha borracharia é roots. Minha borracharia é bagual. Não tem frescura. Eu sou macho, sou homem. Gosto de macho. Gosto de homem, mas eu sou macho. Sou homem, entendeu? Não tem essas frescurinhas. Minha borracharia é padrão, entendeu? Aquelas marcas de pneu na parede, uma samambaia seca pendurada, um guaipeca amarrado, uma cadela no cio latindo desgraçada, sabe? Essas coisas assim, borracharia, os calendários sensuais, tá ligado o calendário sensual? Borracharia tem que ter calendário sensual, senão não é borracharia. A minha tem vários calendários sensuais. Brad Pitt, Rodrigo Santoro. Botei uma do guri de Uruguaiana, pelado, ficou bem legal também, sabe? Só o bigodão em cima do tico, assim, bem legal. Aí na coxa escrito, Onde fica o alegre? Aí, O alegre é T. O T fica em cima do ovo. Aí o... Mas essa semana, meu, essa semana, consegui o pôster duplo de que eu mais queria. Eu estava atrás desse pôster desde a novela antiga das nove, aquela outra. Consegui o pôster dele. Capitão da novela antiga. Capitão? Tel. Rodrigo Lombardi. O que é aquele homem, meu? Olha aqui. Olha aqui. O que é aquele homem, meu? Não, vocês não têm noção? Tem uns amigos meus no Projac lá, meu. Conseguiram um pôster duplo dele pra mim, assim. Todo camufladão de lado, olhando, assim. E vocês não vão acreditar. Em cima dele, à direita, assim, da cabeça, uma mensagem pra mim dizendo Salve, Jorge. É sério, meu. Não é sério, meu. Não acreditei. Impressionante. Eu olhei pra aquilo, assim, eu olhei aquela mensagem, a primeira coisa veio na cabeça. Esse cara sou eu. E aí eu estava, esse tempo atrás, eu estava ajeitando lá os pôster do Tel, junto com os outros pôster antigos, do Wolverine e tal, umas coisas assim. Agora, o Wolverine também. E aí, os catálogos da Avon, porque eu vendo a Avon também ali, não é, meu. Daí, aí, na verdade, aí nisso parou um caminhonetão, sabe esse caminhonetão, um turbinadão, sabe, com os rodão, cromadão, os insufilmes, tudo escurão, assim, o cara, sabe, o caminhonetão todo mexido, assim. Daí o cara que é borrageiro, nem pergunta o que é que houve, não é, meu. Já vê a roda que não é, pega o macaco, soca o macaco, o macaco levantou, tu vai na roda. É assim, socou, levantou, vai na roda. Aí remendei bonitinho, remendei bacana. Dois minutos e meio, estava pronto, balanceado e colocado, assim, porque eu gosto, 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 gosto do meu trabalho, assim, eu faço rápido, mas faço bem feito e várias vezes. E aí, daí parei na porta da caminhoneta, o cara, nem deu tempo do cara descer, assim, estava tudo, os vidros escuros, mas daí, ó, meu, está pronto aí, não sei se tem alguém aí dentro, mas está pronto aí. Aí, nisso, abriu a porta da caminhoneta, desceu o cara. Sabe aqueles homens para casar? Cabelo levemente grisalho, a barba delicatamente por fazer, só tira a parte do pescoço, assim, sabe? Quando ele desceu da caminhoneta, veio um vento por trás dele, trouxe aquele cheiro de bozano. Bah, baixou a pressão. É sério, mas eu mantive a postura, não é meu? Porque eu sou o baú, eu sou profissional. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, o cara tem que saber separar as coisas. Ele me pagou, tudo certo. Bah, me concentrei, dá, beleza, hein, meu? Obrigado. Aí, dei o troco para ele. Quando ele foi entrar na caminhoneta, assim, meu, pela primeira vez, a carência falou mais alto. Ele foi entrar na caminhoneta, eu cheguei assim, Bah, meu, posso te perguntar uma coisa? Com todo respeito. Ele me olhou e falou, pode? Quando ele falou, pode. Viu aquele cheiro de house mentolites. House preto. Vocês já fizeram coisinha com house preto? Já fizeram coisinha com house preto? Não? Não fizeram? Meu, então, presta atenção. Ô, meu, anota essa dica que eu vou dar agora, pelo amor de Deus. Presta atenção, meu. Levem isso para a vida. Olha só. Quando for rolar o... Tem criança aí, mano? Tem ou não tem? Tem? Tá, mas isso aqui não é espetáculo do patati-patatá. Mas... Mas tudo bem, eu entendo, a avó não pode ficar e tal, essa coisa assim. E eu adoro criança, gosto mesmo, mas... Bom, então eu vou cuidar as palavras. Então, assim, quando for rolar o... o fight, o fight, depois as crianças que estão presentes perguntam para o pai em casa do que é fight, tá? Naturalmente, vocês nasceram depois de um fight. Quando for rolar o fight, sempre antes do fight, propriamente dito, tem um momento que é muito importante, que... Tem gente que passa por esse momento, mas é... É importante esse momento, que é o momento... degustação corporal. que é um momento muito bacana. E... E quando tu sentir que vai rolar esse momento degustação corporal, tu sentir que vai rolar assim, quando tu ver que vai rolar, coloca um ralso preto na boca, antes, em questão de segundos, vai começar a criar um suquinho em cima da tua língua. Quando tu sentir esse suquinho, inicia a degustação corporal. Meu... Refresca até os rins, é sério, vocês não têm noção. Vocês vão chamar o urubu de meu louro, meu. Vai faltar a ralso preto hoje em Porto Alegre, aqui, não. O pessoal vai direto pro Bourbon ali agora. Por isso, você não faz, eu faço o teste e me deixo a recada lá no Twitter, porque eu tenho Twitter, eu tenho Twitter mesmo, é arroba o borracheiro, é sério, é meu Twitter, não é arroba o borracheiro, é arroba o borracheiro. Aí deixa lá que a gente vai trocar mais ideia lá, meu, você não tem noção. E aí, eu perguntei pra ele, posso perguntar uma coisa? Ele falou, pode? Eu disse, o senhor não me leva mal, eu sou o Jorge da Borracheira, está aqui o meu cartão, aqui tem um furo de 38 pra marcar o sarandir aqui, qualquer coisa, se eu precisar, é só telefuro 24 horas, funciona. Mas só uma perguntinha pessoal pro senhor, assim, com todo respeito, se o senhor fosse puto, tá? Com todo respeito, faz de conta, assim, que o senhor é putão valendo, assim, se o senhor fosse putão, assim, o senhor dormiria de conchinha comigo? Ele me olhou e falou, não, não se fosse puto, então quer dizer que há uma possibilidade, é isso? Ele ficou puto, se eu patinando naquela caminhoneta, ela fiquei mais de uma semana cuspindo brita. Porque é bem isso, não é meu? Logo quando a gente é deixado por alguém, já quer conhecer outra pessoa, já quer conhecer outra pessoa, como válvula de escape, a gente quer ficar postando fotinha, postando frasezinha, a melhor coisa é isso, ficar postando frasezinha para atingir a pessoa, e tal, e tal, Meu, isso a gente se dá conta, é uma imbecilidade, uma burrice, uma fraqueza, uma ingenuidade, uma falta de personalidade muito grande, porque a gente não adianta ficar querendo atingir a pessoa que te deixou, a pessoa já te deixou de uma história que não deu certo, você não guarda a pessoa, você guarda a experiência que você teve com essa pessoa para não cometer o mesmo erro. E a gente tem que se valorizar mais do que isso, não adianta ficar a semana toda postando frases da Clarice Lispector, Caio Fernanda Abreu, e no final de semana seguir a filosofia do Mr. Catra, entendeu? Isso não tem nada a ver, a gente tem que se valorizar, a gente pode amar as pessoas, mas antes de amar qualquer pessoa, a gente tem que se amar, ninguém é mais importante do que a gente mesmo, a pessoa só vai ter condições de ser feliz a dois, se tiver condições psicológicas de ser feliz sozinho, ninguém depende de ninguém para viver, ninguém morre de amor, essa fraqueza a gente tem que guardar no coração, isso que é o mais importante. E é verdade, a gente tem que valorizar e um recado, só tenho uma coisa para dizer a vocês, amor verdadeiro, a gente está em busca, a pessoa que fica falando demais de amor é a pessoa que não sabe o que é amor, nunca viveu o amor, entendeu? Porque a pessoa que vive o amor, ela não sabe dizer o que é amor, porque é uma coisa que você não fala, não expressa, você simplesmente sente e guarda para ti, é uma coisa que é o teu corpo que reage a esse ponto, amor verdadeiro não tem final, feliz, porque se o amor for verdadeiro, ele não tem final, nunca. Essa foi foda, meu, essa aí foi, me emocionei agora, foi bonito, eu nem lembro o que eu falei, mas foi bonito, engatei a primeira e fui, acelerei, mas é bem isso, a mulherada é foda, a mulherada fica me deixando um recado no Twitter, aquela coisa assim, tipo, ai Jorge, eu quero uma pessoa que me complete, meu, não tem que querer uma pessoa que te complete, tu já está completo, tem que querer uma pessoa que te transborde, essa é a pessoa que tu tem que procurar, que faça tu ser quem tu não é, entendeu? Que te tire do chão, isso que é o bacana, mas tu tem que ter condições depois de se colocar no chão também, tu pode sair por vários momentos, e outra coisa, num relacionamento quando começa, a gente já concorda com tudo, gosta de tudo, ai eu gosto de tudo, tu gosta, ai eu também gosto, não, mostra já o que tu não gosta, o que tu gosta, mas não é por causa que tu não gosta das mesmas coisas, vai querer transformar e mudar a pessoa, se a pessoa gosta de tomate, tu gosta de cebola, na tua mesa tem que ter tomate e cebola, quebra-cabeça, é feito de peças diferentes, por quê? Porque precisa se encaixar, as pessoas também são diferentes, por ser diferente que a gente acrescenta um ao outro, isso que é o bacana, se acrescentar e respeitar a diferença, o amor fica verdadeiro e não acaba nunca. Vamos lá, ô meu, vai, essa foi fora, tá, mas vamos parar com esse mela cueca aí que já está dando nojo, não é meu? Porque até porque nada é como a gente quer, que nem quando tem dinheiro guardar para comprar uma calça, tu nunca acha que é a calça que tu quer, tu gasta dinheiro e ela aparece em promoção, relacionamento é assim também, a gente diz assim, ah, hoje eu vou encontrar o amor da minha vida, não é quando tu quer, é quando é para ser, quanto menos imagina, com o dia que tu até está vestido mais ou menos, assim, tu acaba conhecendo ou encontrando Marcelo, Jorge, muito obrigado, gente, pela presença de vocês, vocês são lá no Foyer, lá no Foyer, no café, muito obrigado, então, gente, pela presença de vocês, vai chupando o house, obrigado, gente, por vocês, por vocês, e aí, eu vou, Amém. 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 vamos para o meu momento, o meu momento de Mulher para Mulher Virgínia, onde eu vou pegar duas pessoas da plateia para fazer uma entrevista muito bacana, inclusive, quem pegou esses nomes foi a produção, a gente não ensaiou, a gente não sabe nada, vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Mas antes de dar o início de Mulher para Mulher Virgínia, eu vou chamar a minha assistente de palco, maravilhosa, tesuda, e eu quero que vocês recebam ela com uma salma de palmas, tá? A Minivir, entra a Minivir, palmas para ela! Olha lá, olha que coisinha mais amada, vem, vem para a luz, vem para a luz, Caroline, vem, olha que coisinha, olha, olha o toicinho, coisa mais amada, olha, é uma mistura, vem, para, não, vai bater ninguém, já diminuiu o Curiapau lá em Gravataí, tu lembra? Olha o processo, não, ó, volta, fica aqui, tá, tesudinha, olha que coisa mais amada, olha a carinha, uma mistura de Pocahontas com Shaolin, né? Uma mistura de Pocahontas com o Baby da família dinossauro, lembra? Tu veio de moto hoje, veio de moto, tem um capacete aqui, ó, para, para, olha, pulseira, tá, vem cá, vamos lá, vamos se mostrar, coisa mais amada, vira de costas, para as pessoas te verem, as pessoas veem o corpíteo, a exuberância, vai, vira, olha, olha que desenho, olha isso, gente, pelo amor de Deus, olha que coisa, os furum que não cicatriza nunca, olha, meu amor, olha os pelos, que coisa mais nojenta, né? Pegaram um poodle preto e deram no lombo, né, meu amor? Olha, olha, olha isso, olha isso, ai, que coisa mais deliciosa, né, meu povo chevou ali, as tentinhas murchas, vamos lá então, então, vamos lá, como a gente ensaiou de tarde, tá, para a apresentação do DVD-am, tá, então, como a gente ensaiou, aham, lembra? Tá, então, elegantemente, recolhe o pedestal e volta aqui para me ajudar a montar o cenário, vai, Vai tesuda, olha que delícia Olha a delicadeza Isso, guarda com delicadeza Vamos lá então, vamos dar início Deixa eu pegar esse meu puff, isso, joga Joga que é dos técnicos aqui, tá? Muito bem, daqui a pouco Ui Fudido, cara Porra Caralho Coisa boa, sentar num ovo, né? O tico não é tão grande, mas o ovo é enorme Ai que coisa, corta isso Vamos lá Então agora, deixa eu pegar aqui os nomes das meninas Coisa mais amada, cadê os nomes? Cadê o papel? Tá aqui, ó Coisa mais amada o papel aqui Vamos lá então, agora Atenção, Oliver Cabeludo Luz da plateia São na caixa Ramos E agora eu chamo ela Elas Alessandra Sofia E Vanessa Matos Vem pro palco, minha delícia Vai lá, recepciona elas ali na escada Vai Cadê elas? Cadê? Ali vem uma Cadê a outra amada? Mais palmas Palmas que elas merecem ali, tá vindo Coisa mais querida, meu tezudinho Pode vir por aqui Vem desfilando na passarela Olha que querida Ai recepcional Mais palmas pra ver se elas vêm mais rápido Vamos ver Deixa eu ajeitar aqui Colocão põe mais pra trás Agora sim Mais palmas Se elas se ligam e andam mais rápido também Vamos lá Agora sim Vem cá, meu amor Pode sentar aqui Minha tezuda Linda, maravilhosa Cadê a outra? Vem pra cá Para Volta aqui Larga ela aqui Nós já estamos sendo processados Lembra? O assédio sexual Olha o tico duro De novo Né? Vai lá pra foco Como a gente combinou Enquanto eu entrevisto Vai ficar dançando Pampa Cat Tá? Luz pra ela Vai lá Pampa Cat Rebola Vai, dança Solta Sorriso Simpatia Olha só Ai que coisa mais amada Manda beijo pro pessoal Volta aqui Ai, olha que coisa Volta aqui Vem cá Olha só Olha só Que coisa Delícia Vai ser um cachorrinho Sabe o cachorrinho Aquele do MIP Homens de preto Sabe? Muito bem Então vamos lá Vamos dar início Como é que é teu nome? Sofia Sofia Coisa mais amada Deliciosa Sofia E tu? Vanessa Vanessa Deliciosa Maravilhosa Sofia, tu é da onde? Tu é daqui? Sou Aqui do teatro Que show Mora aqui Muito legal Nunca vi ninguém morar em teatro E tu, minha delícia Vanessa Você é da onde? Daqui também Também Velha as duas Moro no teatro Que show E vem cá Sofie Posso te chamar de Sofie? Tá Sofie Assim, como é que eu posso dizer? Tu trabalha com o que? O que tu faz avião? Tu conhece a Oca de Savoia? A Oca de Savoia Adoro Maravilhosa Pizza maravilhosa É essa? É Acredito Amo a Oca de Savoia Enche o cu comendo pizza Adoro Ai, são umas coisas deliciadas Adorei E tu, meu amor Tu trabalha com o queão? Eu sou analista financeiro Analista financeiro O que que faz Analista financeiro? Quantas a pagar? Receber conciliação bancária Recebo dinheiro da empresa Bem? Que safada Que nem a filha da tia Carmen Recebe dinheiro Muito legal E outra coisa Tu tem namorado? Tu é casada? Como é que é? Alguém que te pega? Não, não Não, ninguém me pega Tu é solteira? Sou solteira Meu Deus Tu é solteira por opção Ou por falta de opção? Ambos Ambos, entendi Eu soube, não presta hoje em dia O negócio é se divertir Chega de prazer O legal é a gritaria E tu, meu amor Tu é casada? Tem namorado? Alguém que te pega? Alguma coisa assim? Paga? Eu tô sabendo como é que é Tenho namorido Namorido? Meu Deus Quanto tempo tu tá com ele? Cinco anos Por quê? Tá bom Tadinha Cinco anos Nossa Então já que a gente já está íntimos das meninas Quando a gente já conhece elas Já sabe quem elas são De onde elas vieram O que elas comem Então nós vamos agora Iniciar O de mulher pra mulher virgínia Aqui foi só um aquecimento Pra te conhecer as gurias Então agora nós vamos fazer um bloco de perguntas Que é o primeiro bloco de perguntas Pra conhecer melhor o relacionamento de vocês No caso o teu do teu namorido E no caso do último falecido O ex Quanto tempo tu namorou mais tempo? Dez anos Nossa, meu Deus Que desespero Graças a Deus Que estamos separados Viva Deus Salva a fubangagem Vamos liberar a mijona Isso aí Então vamos lá Muito bem Vamos agora iniciar O de mulher pra mulher virgínia Mas Depois do intervalo A gente vai pra um rápido intervalo E a gente já volta com o de mulher pra mulher virgínia Fica comigo Já voltamos Porque Não tem patrocínio Então é bem rápido O intervalo Vamos lá Qual a primeira coisa Que te atrai Em um homem? A carteira? O carro? O tamanho do documento? Ou o coração? O coração? O coração Querida É por isso que tá solteira E tu, meu amor? Qual a primeira coisa que te atrai em um homem? A carteira? O carro? O tamanho do documento? Ou o coração? Bom, no meu caso Eu tive O primeiro contato Foi com o tamanho do documento Meu Deus do céu Primeiro contato Deixa eu ver teu tico Quer ficar comigo? Deixa eu ver teu tico Adorei Muito bom Sensacional Adorei Maravilha Adorei Muito bom Essa aí Eu fiquei Tico duro agora Imaginando Imaginando a situação Vou ficar Posso te pagar um drink Deixa eu ver teu tico Amei Amei Diretaça Viu só? Cinco anos já No teu namorado O que que tu acha Hoje Mas tu quase já Antecipou a resposta A segunda resposta No teu namorado No caso do teu ex Mais recente O que que tu achava Mais importante O que que tu acha Mais importante No teu namorado A carteira O carro O tamanho Do documento Ou o coração Os tamanhos Do coração E do documento Nossa que corremenda Adorei Muito bom Imagina o coração Quase morreu Olha só Adorei E tu no teu bofe Que tu tá com ele agora Não sei o que Já deu uma moral Agora e aí O que que tu acha Mais importante nele Carteira Carro Tamanho Do doc Ou o coração Hoje é carteira Hoje é carteira Viu Vem só com o ticão Ticão E comer churros E cachorro quente Naná 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 Ticão Para andar de que De Fiorino Ná Fiorino é para trabalho Né Adorei Na hora do sexo O que que mais vale A carteira O carro O tamanho do documento O tamanho do documento Ou o coração O tamanho do documento Boa Toma na tua cara Vagabundo Gostei Isso aí E tu Minha linha da carteira O carro O tamanho do documento Ou o coração O que que mais vale Na hora do sexo Pode ser os quatro Os quatro Isso aí Gostei Isso aí Insaciável Exatamente Deixa eu ver teu dinheiro Deixa eu ver teu dinheiro Cadê teu carro Mostra o Tico Ah Gostei Gostei Porque é legal essa né Aham A mistura dos quatro Se Tu pudesse trocar algo No teu homem Se tu pudesse ter trocado Algo no teu homem passado O que que tu trocaria nele A carteira O carro O tamanho do documento Ou o coração A carteira A carteira É chinelão Sabe não vi Sabe não é Vou te levar Num lugar bem bacana Vamos lá pra cachoeirinha Vai na praça Comer um cachorro E tu meu amor Assim que tu pudesse trocar No teu BOF O que que tu trocaria nele Assim hoje A carteira Carro O tamanho do doc Ou o coração Acho que é a carteira A carteira Ai meu amor Vamos se puxar Tá Vamos se puxar Palmas pras minhas participantes Maravilhosas Adorei Maravilha A gente agora Já conhece a relação Agora nós vamos falar Sobre um segundo bloco Sobre uma coisa mais Vai ser mais picante Esse segundo bloco Nós vamos falar sobre Sexo Mais precisamente Orgasmos Tipos de orgasmo Eu vou citar Eu vou citar e interpretar Quatro tipos de orgasmos Depois Vocês vão ter que me dizer Qual dos quatro tipos É mais parecido com o de vocês E não adianta aquele papinho Do tipo Ai meu amor É diferente Não é nenhum desse Se é tão diferente Vai ter que demonstrar Como é que é Tá Até porque Cada orgasmo Que eu vou interpretar Um é bem diferente Um do outro Com certeza Alguma coisa vai lembrar Isso tudo Depois do intervalo A gente já volta Já voltamos Quatro tipos de orgasmo Atenção Vamos lá Presta atenção Oca de Savoia Prepara a calabresa Vamos lá Primeiro tipo de orgasmo O tipo de orgasmo Choro de criança Que é um orgasmo Mais ou menos assim Ai Papai Adorei Segundo tipo de orgasmo O tipo de orgasmo Tropa de elite Que é um orgasmo Mais ou menos assim Bora vagabundo Endurece essa porra Caralho Mete isso logo Caceta Não gosta antes Roça aí Roça aí Te fode Roça aí Vem comigo Olha no olho Sangue no olho Bota É bonito É um pouco mais incisivo Mais possessivo Terceiro tipo de orgasmo Adoro trapa de elite Terceiro tipo de orgasmo O tipo de orgasmo Frígida Que é um orgasmo assim Tá? Quarto e último tipo de orgasmo Tipo de orgasmo De volta ao planeta dos macacos Que é um orgasmo Que é um orgasmo Que tu Começa O orgasmo Como um ser humano Normal E durante o orgasmo Tu vai se transformando Num macaco Até virar Um quase chimpanzé Que é mais ou menos assim Ai amor Que delícia Ai meu Deus Tô adorando Isso Tá bem gostoso Ai meu Deus Aí Isso Isso Esfrega aí Esfrega aí Esfrega e tá gostoso Não continua assim Eu sei Foda-se Tá doendo Tô lombar Te foda Vai continua Tá gostoso Meu Deus do céu Sério Eu acho que eu vou gozar É sério Meu Deus do céu Ai eu vou gozar Sério Eu vou Vou gozar Meu Deus do céu Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso E tem né gente Eu sei porque eu já comi Eu conheço um pessoal Que já comeu muita gente que gosta assim Vamos lá então Qual dos quatro tipos de orgasmos Tem mais a ver com o de vocês? O choro de criança O tropa de elite O frígida Ou o de volta ao planeta dos macacos Te vende, te vende De volta ao planeta dos macacos Palmas pra ela, maravilhosa, adorei Toca aqui Meu Deus E o rosto vai junto Tu te apavora Tu vê aquilo em cima Ah, nossa, assusta Mas é gostoso E tu, meu amor, qual dos quatro? Choro de criança Tropa de elite frígida É o de volta ao planeta dos macacos Bom, Virgínia, é cinco anos, né? Então, dependendo do dia É o A, o B, eu sei mais o D Maravilhoso O de volta D? Toma na tua cara, adorei Imagina uma mistura Uma mistura Uma mistura Cara, deixa eu mostrar pra cada um Olha só, que lindo Um chocolate maravilhoso da marca Que eu não sei Não consegui descrever Não tá nem Não tá assim Ah, não queria muito agradecer Essa marca de chocolate Mas eu não vou Porque não me apoiou, tá? Toma aqui E uma camiseta Maravilhosa Com adesivos Maravilhosos A camiseta de quem? De quem? De quem? Adivinha? Minha! Maravilhosa Para customizar E os adesivos Do Jorge da borracharia E dos personagens Todos em caricatura Para vocês Imagina Gozando de volta Com a camisa minha Nossa Para ti também As mesmas coisas Aqui que eu não vou mostrar de novo Não vou encher o saco, tá? Muito obrigado Palmas para as minhas participantes Acompanha elas até a escada Obrigado, meu amor Dá a mãozinha aqui Muito obrigado Adorei te conhecendo Também, linda Eu vou lá na Oca de Savoia Vou levar uns bof Sério A gente come umas pizzas de graça Que coisa mais deliciosa Volta para aqui Vem cá Minivir Deixa elas Sabe descer sozinha Volta aqui Minivir Volta aqui Minivir Volta aqui Parou De novo Tico duro de novo O que eu te falei? Tu está sempre na sede Já estamos com três processos Lembra? Então tá, gente Agora eu vou me despedir das pessoas E tu vai naquela coisa Banana, querida Sorridente Como a gente já saiu o detalhe Tá? Vamos lá As câmeras estão aí Vamos lá Muito obrigado, gente Obrigado, pessoal do Bourbon Country Obrigado pela gravação do DVD A presença de vocês todos Vai abanando E não, assim não Esse dedo sozinho Ele não é legal Ele tem que ser misturado com os outros Então tu abana Com todas as mãos E sorriso no rosto Tá, meu sapinho boi Vamos lá Muito obrigado, gente Pela presença de vocês Vocês foram maravilhosos A banda Maravilhosa Gostei Uma plateia muito quente As convidadas foram maravilhosas Não, não faz assim que é feio Por favor Não, volta aqui A gente combinou A banda pro pessoal Você é bonitinho Isso, dá uma abanadinha Olha que horror Pode voltar aqui Vem cá, fofinha Vem cá, tois Vem cá, toisinho Para com isso aqui Olha que horror Pode voltar aqui Agora estou falando sério Vou voltar aqui Volta aqui Vai tomar no cu Tchau, gente Muito obrigado Pela presença de todos E vou dizer Olha o seguinte Liberem a mijona Porque a vida é uma só Beijo Fui Tchau Está preparada? Então vamos lá Minime O morro do Dendê É onde vai dizer? O morro do Dendê Jó safadinha Jó safadinha Jó safadinha Boa noite, pessoal O pessoal já foi embora? Boa noite, Porto Alegre Ah, isso aí Vamos acordar, por favor Muito obrigado pela presença de todos Eu sou o Hudson dos Anjos Sou comunicador Radialista, apresentador E top das FM Estou aqui hoje para o encerramento de CrisPereira.show Vocês vão entender Vamos tentar de novo Eu dei duas chances, não rolou Quando eu falar encerramento Vocês fazem Ah, tá Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar Tá O ônibus vai esperar O ônibus vai esperar Não tem problema Gravata aí, não sai do lugar Tá Bom Eu sou o Hudson dos Anjos Estou aqui porque eu sou responsável pelo encerramento Encerramento Ramento Mento Mento Tô Tô Ô Gostei E antes eu gostaria de agradecer as caravanas, as caravanas que estão aí. Por favor, luz da plateia, a caravana de Campo Bom. Dá oi, a caravana de Campo Bom. Olha lá, olha lá, que bacana. Olha as faixas, os banners, os cartazes. Muito obrigado pela presença, Campo Bom. O mais bacana de tudo são as pessoas olhando para trás para ver se tem alguma faixa, algum banner. Isso é muito interessante. Com a ingenuidade das pessoas. A caravana de Cachoeirinha. Olha só a metrópole de Cachoeirinha. Lá, Cachoeirinha, obrigado. Vocês quatro, Flávia Lixivete, é legal. Muito obrigado. Cachoeirinha pela presença também. A caravana de Sapucaia. Tem Sapucaia aí, gente? Imagina se tivesse alguém de Sapucaia. Será que é complicado? Sapucaia é fogo, fogo perdido. É maravilhoso. Tem alguém de Sapucaia, tu? Tem Sapucaia mesmo? O teto de Sapucaia é mesmo? Não é. É mesmo? É mesmo? Sapucaia? É que eu achei que não tinha ninguém de Sapucaia. Não é? Deixaram? Não tem que entrar? Então, tá. Entendi. Muito obrigado pela presença, então, de... De azul, de azul, de azul, de azul, ali embaixo, azul. Chama, obrigada. Muito obrigado. O Capitão Marcial, tá aí? Maravilha. Pode ficar à vontade. Então, muito obrigado pela presença. Enfim, vamos lá. Bom, eu tenho que fazer os agradecimentos agora, os agradecimentos, os apoiadores, patrocinadores, para que esse evento estivesse acontecendo. Gravação do DVD de Cris Pereira, ponto show, sensacional. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Para fazer os agradecimentos, eu chamo o meu braço direito. Meu polegar direito. O mini-anjo, por favor. Palmas para o mini-anjo. Entra, mini-anjo! Palmas para o mini-anjo. Sensacional, espetacular, maravilhoso, hein, mini-anjo? Então, diga-me, Zacarias Albino... É impressionante, né? Mini-anjo, apesar do tamanho, ele é, sim, uma grande pessoa. Mini-anjo, uma pessoa muito experiente, ele teve vários, vários trabalhos, várias profissões, ele já foi gelador, gelador de maquete, gelador de maquete, impressionante, sensacional. Também foi candidato, candidato a vereador do mini-mundo de gramado. Maravilha, 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 foi esportista? Foi esportista? Sim, foi esportista, tricampeão da fórmula Hot Wheels, impressionante. Aqui está o mini-anjo. Mini-anjo, trouxeste os agradecimentos? Oh, 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 oh. Oh, está aí, que medo, pensei que eu não tinha trazido. Olha que papel lindo, que bacana, esse papel para encerramento, gravação, DVD, olha que cheio, final, não é legal. Vamos lá, então, gente, agradecimento. Realização, artistaria, gente, de humor. Patrocínio, Sushi Mokai. Obrigado, Sushi Mokai, pelo apoio, patrocínio, acreditar, não é? Isso significa que vocês não têm ideia da merda que fizeram, não é? Vamos lá, isso aí. Apoio ativo à mídia exterior, os banners, as faixas, as gotas, tudo foi feito pela ativa, sim, inscional, obrigado, para brilhantar o Porto Alegre. Aqui o teatro do Bourbon Count, teatro espetacular, sensacional, obrigado. Não sei ler outro teatro, por isso que foi escolhido para a gravação do DVD, espetacular, sensacional. Promoção Rede Atlântida, olha, sabe que bacana, Rede Atlântida, maravilhosa, aguardem, porque eu estarei lá, ancorando vários, não é? Então, vou tirar o feto da ativa. Clube do Assinantes DH, sensacional, sempre nos apoiando, ao grande Ali Lopes, nosso apoiador e parceiro, sempre, não é? Divulgando a cultura, apoiando e mostrando que vale a pena investir na arte. Agradeção em especial aos amigos André Rodrigues. Obrigado, André. Diego William Pospicil. Obrigado, Diego. Pessoas maravilhosas foram importantes para a realização deste projeto e, principalmente, agradecer a vocês todos, vocês que estão aqui presentes, que se disponibilizaram a vir aqui, deixaram suas casas, aquela coisa toda, para estar aqui com a gente. Muito obrigado de coleção. Muito bem, menino, eu vou lhe deixar, deixar você sair, você se retirar, para preparar o cenário para o gran final de CrisPereira.show. Pode ir, menino, anjo. Se despeça das pessoas. Tinha uma pessoa de sapucaio ali no meio. Se despeça dela também. É importante se despedir dela também. Obrigado. Ele merece, ele merece. É uma pessoa sensacional. Obrigado. Eu fiz só uma brincadeira. Enfim, aos amigos, barbados, cuecas, bigodudo, grande abraço. Mas, para as mulheres, deliciosas, apetitosas, cheirosas. Para você, mulher, que me vê como um café, forte, encorpado, e que pode te deixar acordada a noite inteira. Para você, mulher, eu digo... Tchau. Fui! 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 O que é isso? O que é isso? Muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês aqui. É uma grande realização esse espetáculo, esse projeto, esse DVD. As pessoas me conheceram através do YouTube e tal. Obrigado de coração, gente. Muito obrigado de coração. Eu fico muito feliz. É um projeto que tem pouco tempo. A gente já estreou em outubro do ano passado. E o quê? Tem alguns meses. E já está... A gente já vem lotando todas as casas que a gente vai. Eu falo isso com muita humildade e muito orgulho ao mesmo tempo. É um trabalho... Eu amo muito fazer isso que eu faço. Já vem de bastante tempo. Tem gente que, às vezes, fica falando... O cara está lá, está lotando tudo. A gente tem história. Já tem 20 anos de estrada. Então, já fiz teatro, apresentação para três pessoas. Já fiz em corredor de escola. Já fiz malabares na Sinaleira, contratado por uma empresa. Já fiz em refeitório de empresa. E é tão bacana você poder gravar um DVD em um teatro tão grandioso como o teatro do Bourbon Country. E ver as pessoas, casa cheia, que acreditam no meu trabalho. Acho que hoje a gente vive num mundo que é muito mais fácil chorar do que rir. Então, quando a gente pode fazer as pessoas rir e se dispõe a rir, é muito gostoso. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Vai ficar para a história esse DVD. O primeiro DVD do meu trabalho solo. Solo é uma forma de dizer, porque a gente tem uma equipe maravilhosa. Mas, como é um produto que eu criei, então, eu pude escolher essa equipe. Equipe maravilhosa. Oliver Weber, técnico de luz, maravilhoso. Criou essa trilha sensacional. Hans Ancina, técnico de som, que abrilhantou também a trilha do Oliver. A direção do Gerson Ribas, espetacular, maravilhoso. Obrigado, Gerson, pela direção, acreditar no trabalho. A assessoria do Álvaro Pereira, meu irmão, que eu amo de coração, de paixão. E o meu grande irmão também, o Luciano Bart Lopes, que é uma pessoa que eu tenho a maior confiança, que é onde eu entreguei o meu trabalho para ele. Cara, cuida disso aí, que é nosso. Junto com ele, o Jax e o Sam Cris, que montam e criaram a Artistaria Agência de Humor, que é responsável pelo CrisPereira.show. Queria chamar aqui ao palco, o meu polegar direito, meu parceiro, meu amuleto, o mini tudo, o Fabinho Padilha. Palmas para ele, que merece a trilha aqui. O Fabinho. É, o Fabinho é maravilhoso. Apesar do tamanho, ele é, sim, uma grande pessoa. E o Fabinho, ele é a prova de que a gente não precisa de grande coisa para fazer a costura do espetáculo. É impressionante. Não importa o tamanho do documento, que vale o coração. Inclusive, ele não tem uma perna, ele está apoiado no tico, que é... Inclusive, machuca quando ele bota o sapato, machuca a cabeça. Bom, gente, muito obrigado. Quem quiser nos seguir, tem lá o Instagram, o Twitter, o CrisPereira, o site ocrispereira.com. Lá a gente tem a nossa agenda, tem lá as fotos, a gente vai postar as fotos do espetáculo, por onde a gente está passando, os registros das cidades que a gente está indo, São Catarina, Paraná, a gente está começando a subir cada vez mais, mas a gente nunca vai deixar de estar aqui também. E também tem o Facebook, a fanpage do Facebook, lá, CrisPereira. Obrigado pela presença de grandes amigos, esportistas, políticos, todos que estão aí presentes, é muito legal isso, a gente junta todo mundo aqui, né? Se botar fogo aqui, acabou, coisa boa. Brincadeira, brincadeira, de coração. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês, acreditaram no meu trabalho. Mas agora a gente gostaria de tirar uma foto com vocês, registrar para a gente botar no site e registrar esse momento com vocês, está certo? Então, no três. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.